Oi, tudo bem? Mança, que bom que você trouxe seu bebê pra gente poder dar uma limpada no vento dele. Ele tá sentindo muita dor. É, tô vendo que... Tô vendo que tá com bastante cera, né? E ele tá chorando muito. Vou colocar uma luz aqui pra gente poder dar uma olhada, tá bom? Tá, tá bom. Vou começar assim, só me fala o que ele tá sentindo. Tá chorando bastante, como é que é? É? Ah, entendi. Então ele tá chorando bastante, ok. E ele tá dormindo, conseguindo dormir? Já deu algum remédio pra ele? Não? Entendi. Entendi. Bom, então, muito prazer, tá? Eu sou a Larissa e eu sou pediatra. Vou cuidar dele agora. Vou fazer tudo o procedimento, tá bom? Vou limpar o vidinho dele. Será que você pode colocar ele aqui deitadinho pra mim? Isso. Vou botar uma luz aqui, tá bom? Quando a gente dá uma olhadinha, tá vendo aquela câmera ali, ó? Tá vendo aquela câmera ali? Então a gente vai olhar através dela, tá bom? Tá vendo que a gente consegue olhar dentro do ouvidinho dele? É, então. E aqui, ó, tá arrumando a luz pra gente poder conseguir olhar. E aí você também vai entender por que ele tá chorando tanto. Acho que assim tá bom, né? Isso. Então a gente vai olhar tudo por lá. Tá vendo? A gente vai olhar tudo por lá. Vou dar uma injeçãozinha nele, pra que ele possa dormir enquanto a gente faz o procedimento. Vou dar uma injeçãozinha nele. Pronto. Aguarda só uns minutinhos, tá bom? Pra gente poder começar. Pronto. Ele conseguiu dormir. Bom, primeiro eu vou ter que colocar essa vinha, tá bom? Pra que a gente possa limpar o ouvidinho dele. Ela é uma aguinha. Acho que vou estar te contando, né? Porque eu sei que mãe tem sempre curiosidade pra saber e tal. Mas essa aguinha vai ajudar muito a limpar o ouvidinho dele, tá bom? E aí com esse pincelzinho, a gente vai limpando aqui, ó. Tá vendo que tem bastante cera lá no final? Ó. Toda essa cera aqui, ó. Ela faz com que o bebê... Tá me chorando. Porque a gente tá limpando lá no fundo. Esse daqui é um produto pra gente poder fazer com que fique melhor pra que saia mais rápido. Esse aqui é um produtinho pra que saia mais rápido. Então a gente coloca um pouquinho, ó. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Isso vai ajudar muito a nossa cicatrização dele, tá bom? Vai ajudar ele a ter um brilhinho mais saudável. Vai ajudar ele a ter um brilhinho mais saudável. Muitas mães acham que é um problema muito grave. Faz bananatista, tá bom? Todo bebê tem... Todo bebê acaba tendo esse problema, tá bom? O ideal é ir no pediatra mesmo. Pra que possa ser possível o tratamento. E agora é ir no pediatra mesmo. E agora a gente vai passar essa agunha aqui, tá bom? Pra gente começar a tirar a serinha dele. Tá bem, que ele tá dormindo. Se ele tivesse acordado, a gente não ia conseguir mexer. Vou colher, tá bom? Vou colher, tá bom? Aqui algumas ceras, pra que seja possível fazer uma análise. Colher um pouquinho do material e eu vou mandar pra nossa análise. Mas pode ficar despreocupada, porque é um procedimento que a gente precisa fazer sempre, a cada seis meses, tá bom? Como um bebezinho, ele ainda não consegue falar se tá doendo ou não. A gente precisa fazer essa limpeza no ouvido. Pra que fique tudo limpinho. E pra que ele consiga aproveitar esses meses tranquilo. Já dei o problema dos dentinhos, então eles não podem ter mais problemas. Isso. Só mais uma espiradinha de novo. Isso. Isso. A gente deu uma boa limpada, tá bom? Agora é só esperar ele acordar. Ele já tá acordando, na verdade. Espera ele acordar. E semana que vem você vem buscar os resultados dos exames, tá bom? Claro. A gente imagina, fica tranquila. Até mais. Qualquer coisa, se tem meu telefone, pode me ligar, tá bom? Se ele tiver mais alguma dor também, você pode me ligar, tá bom? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.